experiência internacional. Como foi a... Como é que era a sua expectativa? E aí eu... Eu não vou nem te perguntar se você teve um choque de realidade. Eu sei que existia um choque de realidade quando você foi lá pra fora. Mas quão grande foi esse choque em relação ao que você tava esperando? E você já tinha ido pra fora do Brasil antes? Não, nunca. Primeira vez no México. É mais impactante. Mas, cara, sendo bem sincero, pelo que eu me lembro, assim, eu sei que o robô falava muito que... Tipo assim, o bote lá dos caras lá de fora era insano, tal, tal. E aí eu fui muito com esse pensamento, sabe? Tipo, me preparando mentalmente pra isso. E sabendo que eu podia ser espancado, né? Tipo, nem ver a cor da bola. E aí chegou lá, a gente ficou numa GH. E aí na primeira semana de treino, eu lembro... Acho que a gente treinou com um time só. Que foi umas três a quatro vezes. E... E aí no começo, mano... Nossa, era a gente tomando espanco, assim. Mas era time bom ou era time mais ou menos? Mais ou menos. Time mais ou menos. E aí que mora o perigo. Você jogando com o time mais ou menos, tá sendo espancado. Então, e aí, mano, primeiro... Sei lá, primeiro dia, segundo dia, tomando estompe, assim, no bote principalmente, sabe? Eu falei, cara, é muito bom, mano. Que porra é essa? E os caras também usavam o tempo muito bem lá, velho. O céu saía... Uma vez do bote, eu tomava dive. Assim, o croc aparecia uma vez em cima, a gente tomava dive. Coisa que a gente nunca tinha tomado no Brasil. Dive, assim, a gente não tomava, era impossível. E... E aí, nisso, a gente foi... A gente melhorou muito essa semana. Essa questão do tempo e tal. Até que a gente parou de tomar espanco, começou a jogar melhor. E a gente começou a ganhar dos caras, assim... E melhorou. E aí, quando a gente foi pro hotel lá, a gente começou a treinar com os times melhores. A gente chegou a treinar com a G2, Cloud9. E aí, mano... Não foi espanco não, velho. Então, mas é que tá. Você já tinha passado pela fase dos contos, ok? Já tinha passado pelo ritmo. É, então... É normal. Todo bootcamp, velho, sempre começa. Uma semana espancado, vai melhorando, tá ligado? Sempre assim. É true. A gente chegou num nível bem bom, assim, na época. Eu sei que a gente, nos treinos, pelo menos, a gente jogava com uma composição que era, sei lá, se era fino e alguma coisa. Aí, outros times começaram a jogar no campeonato com essa composição por causa da gente, sabe? E... E aí, no bote, já era muito suave. Pra mim, pelo menos. E com os céus. Acho a botchanele mais difícil que a gente enfrentou foi contra a IG, que... Que a gente morreu bastante, assim, no bote. Contra a Fnatic foi suave, mas a IG foi osso, mano. Nossa! Eu lembro, velho. Perdemos duas vezes pros caras. No dedo mesmo? É, tem, tipo... Não sei. Os caras prendiam a Wave na montanha e a gente... Pra desfrizar o inferno. É. No inferno. Aí, tipo... Foi duas vezes a mesma coisa, mano. A gente morreu as duas vezes da mesma coisa. E é isso. E é pior quando você sabe o caralho fazer e você não consegue fazer nada contra. É muito ruim, pô. É, tipo... Às vezes, mano, a gente nem sabia o que ia acontecer ali e tal. Só acontecia. E aí, caralho. Já tava assim. É, tipo... Cara, eu morri do nada, mano. E é isso. É que você tá acostumado a poder... Tipo assim, quando você tava jogando no Brasil, você tá acostumado a você... Mano, se você errar uma, duas vezes, dá pra você ganhar ainda. Lá, meu filho, esquece, velho. É. Errou uma vez e já complicou tudo. Então, eu lembro que a gente ainda voltou no jogo, mano. A gente morreu no bot lá. Aí, a gente fazia muitas coisas em coletivo, né? A gente era muito bom no coletivo. Então, a gente conseguiu voltar com o play lá e tal. E aí, rolou outra luta que a gente perdeu o ult e aí fudeu o jogo. Você falou um negócio ali dos treinos que vocês estavam tendo. De que, pô, a gente treinou contra X time, a gente foi bem, etc. A gente usou Serafine. E os outros times no campeonato começaram a usar Serafine. Essa pergunta, acho que você vai ter muita propriedade pra falar a respeito. Você foi a única peça que mudou da Laude, que foi campeã com você, pra Laude, que foi campeã com o Root. E aí, muitas das críticas que a Laude recebeu no campeonato foi que eles mudaram o jeito deles de jogar, mudaram o estilo deles de jogar lá no MSI, por conta do que tava acontecendo nos treinos. O quão impactante você acha que são essa pré-temporada lá fora pra mudar o jeito que o time tem de jogar, pra mudar o estilo que o time tem? O quanto é provável que o time perca a personalidade, a identidade que ele já tem dentro de games? Cara, é porque, assim, a vez que eu fui com a Laude pro Mundial, a gente teve pouco tempo pra treinar, sabe? A gente ficou uma semana treinando contra um time e aí depois a gente foi pra semana, já que era mais uma semana só. E dessa vez a Laude foi bem antes, se eu não me engano. Foi fazer bootcamp, teve muito treino. Então, eu acho que é só uma adaptação mesmo que eles fazem em cima de como o jogo muda, porque é outro jogo, mano. É um jogo muito mais rápido lá fora, com muita mais ação. Se você perde um tempo, boom, explode. Explode o jogo. Você que passou por isso, você sente que não dá pra mudar, pra não mudar? Você tem que se adaptar? É, não dá pra gente, sei lá, jogar igual, joga no Brasil lá fora. Vai dar merda. Tem que sempre se adaptar. Igual, sei lá, solo que o da Coreia. Mano, solo que o da Coreia é totalmente diferente daqui. Bizarro, assim, bizarro. Todo mundo joga lá de um jeito muito mais rápido. Se não se adaptar, tu não sobe, sabe? Então, acho que precisa dessa adaptação. Não tem como muito manter a identidade que você tinha no Brasil e levar pra fora intacta. Você vai deixar pra mudar. É, tipo, vai mudar. Vai mudar porque o jogo muda, os times mudam e não tem o que fazer, sabe? Não que seja algo ruim mudar. Tu vai se adaptar e... E, tipo, você vai levar a identidade. Só vai ser diferente. Aí, pessoal, bônus de 200% e até 600 reais na Unicorn. Aqui embaixo tem um link lá no site que explica como você pegar o bônus. É só você entrar nesse link e lá vai estar explicando tudo. Aí vai ter o link da Unicorn bonitinho. Não precisa usar cupom nem nada, é só entrar no link. Ou então, é só entrar lá no Mais Esportes. Tem um link lá da Unicorn também nas casas de apostas parceiras nossas aí. Beleza? Grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri